Pra você que quer ser um barbeiro diferenciado, se destacar da sua concorrência, ser referência aí na região onde você trabalha, ganhar clientes novos todos os meses e o mais importante, saber fidelizar esses clientes com um atendimento único, diferenciado e um serviço de qualidade, eu criei um método pra você que é o curso de ase barbeiro. Esse curso vai do zero ao avançado, ele é tanto pra quem nunca pegou numa tesoura e quer aprender uma nova profissão, quanto pra aquele profissional que já está há vários anos na profissão, mas quer elevar as suas técnicas para um outro nível. Pra você conhecer o curso de ase barbeiro é muito simples, você vai clicar no primeiro link na descrição desse vídeo, sem compromisso, pra conhecer tudo que tem dentro do curso de ase barbeiro. Não perde tempo! Fala galera, de ase barbeiro aqui e no vídeo de hoje nós vamos aprender aí como fazer esse freestyle que ficou sensacional, que é esse que vocês estão vendo aí, esse freestyle de granada. Esse vídeo hoje tá um estouro, meu irmão. Então fica comigo nesse vídeo até o final que eu quero te passar tudo sobre como fazer esse freestyle da forma que você está vendo aí. Já arrebenta esse like aí pra gente rodar a vinheta e começar. Vamos lá! Esse freestyle de hoje eu vou começar ele um pouco diferente dos outros que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Eu vou fazer o esboço dele aqui, o rascunho dele com o lápis 8B. Por ele ser um freestyle mais, um pouquinho mais complexo, por ele ter que ter as formas bem certinhas, antes de eu fazer o rascunho com a máquina, eu vou fazer o rascunho com o lápis 8B. Porque o rascunho com a máquina já é um rascunho definitivo. Se eu errar, eu não consigo arrumar depois. Então, pra não ter erro, pra gente trabalhar com mais segurança, eu estou fazendo aí o rascunho desse desenho, o rascunho da granada aí com o lápis 8B. Como vocês podem estar vendo aí no vídeo. O lápis 8B você encontra em qualquer livraria aí na sua cidade, tá? Não é lápis de maquiagem, é um lápis de desenho. Então eu venho agora finalizando essa primeira etapa, esse primeiro rascunho que a gente vai fazer com o lápis 8B. E ficou dessa forma aí que vocês estão vendo. Feito o rascunho com o lápis 8B, agora vamos pro nosso segundo rascunho desse vídeo. A gente vai fazer um rascunho com a máquina de acabamento. A gente já tem as formas aí, a gente pode trabalhar com muito mais segurança, sem correr o risco de fazer o desenho no formato errado, de fazer algo que a gente não quer aí. Então agora eu venho marcando com a máquina de acabamento. Eu estou usando aí a Berete da UOL, uma máquina excelente, que eu amo muito trabalhar com ela, bem levinha, bem silenciosa e bem precisa também. Trabalhando com a ponta da máquina em alguns momentos, pra fazer uns detalhes mais minuciosos, a gente vai fazer o rascunho de todo esse desenho agora, tá? Nessa parte a gente não vai definir a largura do risco, tá bom? É apenas o rascunho, é apenas a marcação. Não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, porque o seu like nos ajuda muito a estar produzindo mais conteúdos como esse pra vocês aí, tá bom? Então o YouTube vai entender que você está gostando desse tipo de conteúdo, a gente vai ficar sabendo e a gente vai assim toda semana trazer um vídeo novo pra vocês. Então nos ajude aí deixando o seu like, compartilhando com algum amigo esse vídeo também. Deixe nos comentários seu nome, não esquece de deixar seu nome, a galera tá deixando só a cidade, eu preciso do seu nome e a cidade da onde você tá assistindo esse vídeo, que no próximo vídeo eu vou escolher alguns comentários e eu vou mandar um abraço aí pra vocês no próximo vídeo. Agora depois que eu já fiz uma certa marcação com a máquina de acabamento, já tem o formato do desenho, eu tirei aí com a escovinha aquilo que eu tinha feito com o lápis. E agora com o gel shaver, a gente vem agora sim definindo com a navalha aí os traçados, os riscos, o contorno desse desenho, tá bom? Um grande abraço aí pro Antônio Carlos de Biapina, Ceará, tamo junto meu querido, obrigado por sempre estar aí acompanhando os vídeos. Clayton Barber de Itapecuru Mirim, tamo junto, abração. Salve Gabriel de Fortaleza aí do bairro Abreulândia, tamo junto. Abraço de Fran Mesquita. Um abração pro meu mano Halilson aí do Amazonas, da cidade Uarini. Tamo junto meu querido, Deus abençoe você sempre mais. Então venho definindo essas linhas horizontais aí dentro da nossa granada, dentro do nosso desenho, com muito cuidado, apenas definindo mesmo, sem alargar muito as linhas. Sempre esticando a pele do cliente, do seu modelo, pra a lâmina deslizar melhor e pra você não correr o risco de cortar ele. E você vai fazer isso em todo o desenho, pra definir essas linhas em volta de todo o desenho. Um alô aí pra barbearia de D-Fashion. Tamo junto. Um alô aí pra barbearia de D-Fashion. Vale a pena lembrar pra vocês me seguirem lá no Instagram, tá certo? Lá o conteúdo é diário, tem fotos todos os dias, tem vídeo todos os dias. Lá a gente posta stories, lá a gente faz caixinha de perguntas, lá dá pra gente conversar muito melhor. Com as caixinhas de perguntas dá pra tirar as suas dúvidas lá, em algum assunto que você tá com dúvida aí na sua barbearia, no seu dia a dia. Então não se esqueça, corre lá no Instagram e me segue, arroba Gease Barber. E a gente continua definindo todos os detalhes aí, com a navalha, com o navalhete, do nosso freestyle, da nossa granada, tá bom? Vamos peçar a parte aí da argolinha aí, né? A parte que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vai fazer a parte de fora dela primeiro, depois a gente vai fazer a parte de dentro. Lembrando você também aí que quer ser um barbeiro diferenciado, e quer ser um barbeiro que é destaque na sua região aí, que se destaca da sua concorrência, quer ganhar clientes todos os meses, O primeiro link da descrição é o link do meu curso online, que tem o potencial de transformar num barbeiro profissional diferenciado, que é referência aí na região aonde você trabalha, tá bom? O primeiro link é do meu curso completo, que vai do zero ao avançado, pra você aprender todas as técnicas de degradê sem marca, de cortes todos na tesoura, tem freestyle, tem maquiagem capilar, tem pigmentação, tem tudo que você precisa pra ser um barbeiro completo. E o segundo link aí é do meu curso apenas de freestyle, pra você que quer ser um especialista em freestyle, e encantar toda a sua freguesia aí com desenhos, com artes incríveis. Agora a gente vem fazendo esses últimos detalhes aí, o nosso desenho, definindo essa partezinha aqui, e depois disso a gente vai fazer aí o contorninho de dentro da nossa argola da granada. Galera, quem fizer esse desenho aí, me marca lá no Instagram, tá certo? Faz um story lá no Instagram, me menciona que eu quero estar vendo como ficou a sua granada também, não esquece! Galera, tira um print desse vídeo aí, faz um story lá no Instagram, me marca lá que eu quero te conhecer, quero ver o que você tá assistindo, tá certo? Tá aí o nosso desenho definido, ficou dessa forma aí, você percebe que ele já está todo definido, sem maquiagem capilar, sem pigmentação, a gente já consegue ver com clareza esse desenho aí. No dia a dia do cliente vai ficar assim, não vai perder a forma, depois que ele tomar banho, depois que ele lavar a cabeça, vai ficar um desenho super bem definido, e bem legal no dia a dia dele. Depois que a gente fez o rascunho, depois que a gente definiu com a navalha, agora nós vamos fazer um degradê, eu vou fazer um high fade aí nesse desenho, passando a marcação da zero por cima do desenho, que eu quero ele bem destacado, eu quero ele bem nessa partinha branca mesmo. Então a gente marcou com a zero, aí eu tô limpando com a máquina de acabamento em volta do desenho, pra você que quer aprender a fazer um degradê sem marcas, aqui no meu canal tem muitas aulas de degradê, tem muitas aulas de freestyle, tem muitas aulas valiosas aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima no card, pra você clicar, pra você aprender a fazer degradê em V, pra você aprender a fazer degradê sem marca, pra você aprender a tirar a marquinha na navalha, tem até vídeo de como fazer degradê sem os pentes especiais, sem o pente meio e o um e meio, tá bom? Então tem muita aula valorosa aqui, é só você clicar nesse card que tá aparecendo aqui em cima, que você já vai desfrutar de tudo isso daí. Pra você que não é inscrito no canal ainda, aproveita e se inscreva, e ativa o sininho pra você ser avisado quando eu postar um novo vídeo como esse daqui. Eu passei, eu fiz a marcação com a zero, agora eu tô vindo com a zero, com a alavanca totalmente aberta, tá certo? Pra tirar a marquinha entre a zero e a zero com a alavanca aberta, é só colocar a alavanca na metade ali, na intermediária, já vem tirando a linha entre a zero e a zero alta. Agora eu tô passando o pente 1, tá bom? Em cima dessa marcação. E antes de fazer a granada, eu já tinha passado o pente 1 e meio, então o pente 1 vai ser o último pente aí, que vai definir esse free style. Depois é só você tirar a marquinha entre a zero alta e o pente 1, com o pente meio aberto pela metade, tá bom? Pra finalizar, pra dar um realço no nosso desenho aí, eu tô usando novamente o lápis 8B, tá bom? Tampando todas as falhinhas naturais que o cabelo tem aí, deixando o desenho bem pretinho, bem legal e bem destacado. Você percebeu que antes do lápis, o desenho já tava super definido, então o lápis é apenas pra realçar o que já está bem feito. E o resultado final é esse daí, ó. Nosso free style de granada, nosso desenho de granada. super definido, bem destacadinho, ficou show de bola, gostei demais do resultado. Então se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ser lembrado toda vez que eu postar um vídeo como esse, e também não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Deus abençoe todos vocês que estão acompanhando o meu trabalho aí, um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo. Fui! BANIE! 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 BANIE!